Glaucoma versus laser. É possível realizar a trabeculoplastia seletiva laser, o SLT, num paciente com glaucoma de ângulo fechado? Olá, eu sou o Dr. Onassis, médico oftalmologista. Neste vídeo, eu vou lhe explicar se é possível aplicar este tipo de laser neste tipo de glaucoma. Aproveite o tempo da vinheta, deixe a sua curtida e se inscreva no canal. Nos comentários do vídeo tutorial glaucoma de número 9, Elisa nos perguntou se é possível aplicar o SLT, que é uma técnica chamada de trabeculoplastia seletiva a laser, no tratamento do glaucoma de ângulo fechado. A princípio, a resposta é não, visto que para o tratamento do glaucoma do ângulo fechado, nós temos três técnicas diferentes, que são a iridotomia, a iridoplastia e a extração do cristalino, que é a cirurgia de catarata. Num dos vídeos anteriores, eu mostro os quatro principais tipos de laser que podem ser utilizados nos diversos tipos e etapas do glaucoma. Eu recomendo que você assista a esse vídeo, até mesmo antes de continuar nesse conteúdo. A indicação do tipo de laser leva em consideração o tipo do glaucoma, se é de ângulo aberto ou se de ângulo fechado. O SLT, ele é utilizado com ótimos resultados quando no começo do tratamento do glaucoma, especialmente no começo do tratamento do glaucoma daquelas pessoas que são virgens de tratamento. Esses resultados foram mostrados neste grandioso trabalho em inglês que foi publicado em 2019. Essa técnica, a princípio, não seria indicada para o tratamento do glaucoma de ângulo fechado. No entanto, eu já tive algumas experiências em transformar o ângulo fechado em ângulo aberto. Nesse caso, que eu vou mostrar aqui essas imagens, eu consegui fazer a transformação do ângulo fechado em ângulo aberto com a aplicação de uma combinação de lasers de iridotomia e iridoplastia, aproveitando a mesma anestesia, o mesmo colírio anestésico. E o resultado foi uma importante redução de pressão. E se, no futuro, esse paciente vier a precisar de um tratamento com mais redução de pressão, nós teremos a opção de utilizar o tratamento com colírio e também teremos a opção de aplicar o laser, o laser de SLT. Na revisão de literatura, eu vi que esse trabalho mostra que, realmente, quando você transforma o ângulo fechado em ângulo aberto, existe uma redução da pressão intraocular seja esta técnica somente a técnica de iridotomia, seja ela a combinação da iridotomia com a iridoplastia. E se você chegou até aqui e não sabe ainda o que é glaucoma, eu recomendo que você assista aos vídeos da série Glaucoma. E para que você possa trocar informações com outras pessoas que também têm glaucoma ou que têm interesse em glaucoma, nós criamos um grupo no Facebook chamado Glaucoma. Dentro dele, você pode trocar informações com outras pessoas que também têm a doença e que têm interesse no mesmo tema. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você quiser nos apoiar a continuar esse trabalho independente de pesquisa e divulgação de informações relevantes a respeito do glaucoma, visite nossa página no Apoia-se, que é o apoia.se barra glaucoma. Coloque aqui nos comentários como foi a sua experiência com a aplicação de laser para o tratamento do seu glaucoma. Deixe que outras pessoas também conheçam como foi a sua experiência. E você já teve a oportunidade de fazer o tratamento contra a beculoplastia seletiva laser? Compartilhe aqui nos comentários e permita que outras pessoas também tenham acesso a essa informação. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Um grande abraço e até a próxima.